Teve mais apreensões na região durante o fim de semana, dessa vez vamos falar da cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, terra do meu amigo Eliseu Eugênio, aí ó, drogas e munições foram apreendidas, o Fantônio vai vir contar dessa cidade querida, é droga tá pra todo lado, né Fantônio, fazer o que? É, Nicomédias, droga pra todo lado, e o que é importante Nicomédias é porque, olha só, a polícia militar de Carlos Chagas, desde o início do ano, vem fazendo operações constantes para reduzir aquelas ocorrências de gravidade e tem conseguido nas últimas três semanas, sistematicamente, se você prestar atenção, a gente tem falado sobre apreensão de drogas São duas armas de fogo, munições, 20 barras de maconha, olha aí no cantinho direito aí, canto inferior direito, canto superior, olha lá, 20 barras de maconha Nicomédias, duas barras de crack, três celulares, quase 500 reais em dinheiro É a polícia militar que deu mais um duro golpe no tráfico de drogas, naquelas ações preventivas, dessa feita realizada no bairro Maria Helena E os militares conseguiram chegar, claro que realmente isso tem um trabalho de inteligência, tem aquele trabalho de coleta de informações O Curió cantou, todos esses elementos são importantes Nicomédias porque a população de Carlos Chagas não quer violência, não quer problemas, não quer crimes Como aconteceram no início do ano e está aí a resposta da polícia Quantas ocorrências, quantas vidas serão poupadas com essa droga retirada de circulação Nicomédias? São incontáveis, não dá para se fazer e é o trabalho obstinado Mas para isso a necessidade, a determinação da polícia militar está aí o resultado Mas a população também tem que colaborar com informações através do disco e denúncio 811 A sua informação é importante, a sua identidade não O Curió tem que cantar e todos esses elementos são importantes para paz e tranquilidade E dessa vez não teve ninguém preso Dessa vez não Mas em breve Nicomédias estaremos aqui a anunciar as pessoas responsáveis por toda essa droga Lá no bairro Maria Helena, na cidade de Carlos Chagas Obrigado ao Fantone Pesso, né?